Uma bailanta Uma bailanta no fundo da grota A gente se diverte, mas tem que cuidar Porque um chiro com a faca na mão Pode não achar bom em querer lhe cortar Uma bailanta no fundo da grota A indiada assombrava e não enjeita proposta E o gaiteiro mandando vaneira A indiada no entreleiro não batendo a bota Uma bailanta no fundo da grota A indiada assombrava e não enjeita proposta Uma bailanta no fundo da grota O gaiteiro chega cumprindo a promessa A indiada assombrava e arranca Dos taura de aclareia fogo Avisando o povo que o baile começa Uma bailanta no fundo da grota O gaiteiro é ligeiro e vai dando a resposta Uma gaita na frente e outra nas costas É bem deste jeito que este povo não gosta Uma bailanta no fundo da grota O gaiteiro é bom ficar na lembrança Deu comentário por tudo vincão Pra tocar outra bailanta o gaiteiro volta A indiada assombrava e não enjeita proposta